Fala Top Motors, tudo bem por aí pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu não poderia deixar de gravar esse carro para vocês, visto que alguns de vocês aí ou muitos de vocês gostam desse carro. Esse é um Volkswagen Nivus na versão Highline, que é a versão mais completinha até que chegue a versão GTS, é verdade? Porém, ele está com um pacote aqui, um opcional, e é praticamente estética, ok? Mas eu já quero começar falando para vocês o seguinte, vou até pegar aqui a colinha da Volkswagen. Esse é um Nivus Highline 200 TSI 2023, modelo já 2024, 128 cavalos no etanol e 116 na gasolina. E aí 20 kg de torque para ambos os combustíveis. Motor 1.03 cilindros e câmbio automático, conversor de torque. Esse carro, ele em específico, está na cor branca, então é pintura sólida, não tem praticamente ali acréscimo. O preço dele, R$149,390. Isso com os itens de série, tá? Só que esse carro, por exemplo, tem a cor branca, que aí sim, acho que eu não sei qual que é a cor aqui que vai cobrar, pessoal. O branco cristal, que esse aqui é R$900, então tem um acréscimo sim, R$149,390 mais R$900. Mas o opcional desse carro, que aí eu vou mostrar daqui a pouquinho, primeiro eu vou falar, depois eu explico, né? Que é o pacote bicolor, né? Que custa aqui R$2.120. Então você tem que agregar R$149,390, os R$900 que é da pintura, mais o R$2.120 que é do kit bicolor. E aí o carro fica por R$152,410. Então já resumindo aqui, R$152,410 é a pedida e venda desse carro. Provavelmente deve ter algum bônus se você brigar aí na concessionária, né? O que esse carro vende diferente no pacote bicolor? Eu vou ler e aí depois eu apresento. Teto em black, retrovisores black, rodas em black e bed em black também. E aí praticamente essa barra de teto na cor preto fosco. Beleza? Então essa é a configuração do carro. Mas agora o que eu vou fazer? Nós vamos fazer um R$360, parte externa, vou entrar no interior também e apresentar aqui alguns detalhes para vocês. Beleza? Carro disponível, carro à venda aqui na Volkswagen Andretta Jaguar Iuna. Na descrição sempre eu deixo o contato da loja. Mas o carro é bonito, hein? Talvez o branco eu não iria, eu iria no preto, mas sim o branco ele realça bastante os detalhes em black e preto fosco também. Bora para o vídeo. Bom, e aqui está ele. Carro realmente bem apresentável. Realmente o design desse carro chama muita atenção, né pessoal? Então o seu principal rival aí é o Fiat Fastback. Alguns preferem esse carro porque ele é um pouco mais minimalista, um pouco mais compacto. Já outros preferem lá o Fastback porque é um carro mais imponente. Mas não sei, hein? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então eu vou fazer uma tomada geral e aí eu vou detalhando aqui depois, posteriormente, os itens que presente no kit bicolor, né? Então ó, a traseirinha dele. Só vamos reforçar aqui, olha só. E lateral direita, como está dentro do showroom, provavelmente não vai ficar 100% aí a imagem para vocês, né? Mas olha que carro bonito. Bom, então vamos lá. O que vai contemplar no pacote? A frente ela permanece a mesma. Não tem alteração nenhuma. Eu só acho que a Volkswagen deveria fazer o quê? Como ele já vem personalizando tudo em black, nesse kit, essas duas faixas aqui, ó, em cinza, deveria também ser escurecidas. E a parte inferior, aquela gradinha também escurecida. Eu acho que, no meu ponto de vista, tá? Teria que ser isso. Mas se você comprar a parte, acho que é válido você fazer esse detalhe. Olha só, as rodas permanecem aro 15 polegadas, porém, ela vem, onde seria o diamante, né? Diamantada, ela vem com leve verniz. E aí ela vem um pouco mais escurecida. Eu acho muito bonito, por sinal, tá? Na base, aí também tem o lipezinho em black, de ponta a ponta, tá vendo, ó? Uma coisa que passa um pouco despercebido, mas sim, vem a configuração. Os badges laterais, highline, também escurecido, onde seria um cromadinho, vem um cinza mais escuro. As capas de retrovisores também em black. A coluna deveria ser em black também, né? A coluna B aqui, eu acho que ficaria mais premium, vamos dizer assim. Aí o teto inteiro vem em black piano, de ponta a ponta, ó. Até a traseira e faz a unificação com o spoiler. Então, aqui bacana, eu achei legal. E as barras, que geralmente, na configuração padrão, sem itens de série, vem em cinza, aqui vem em preto fosco. Tá? Então, tem esses detalhes aqui, ó. Então, pegar a tomada geral da lateral, viram? Agora, na traseira, ó, só das traseiras, mesma forma, ó. Mesmo acabamento. Na traseira, também tem a alteração. No contexto geral, não muda nada. Eu acho que aqui, ó, aqui, ó, black piano, tá? E esse frisinho cinza, deveria também ver escurecido, no meu ponto de vista. Porém, o design aqui, ó, o Badge Nivus e o 200 TSI, aí em black piano, que normalmente vem em cinza, né? Mas sim, muda bastante o carro. Já no interior, pessoal, não tem alteração. Nas portas, permanecem a mesma coisa. Os bancos também, eles permanecem. Essa tonalidade mais clara no centro, né? Cinza, em toda a parte superior e as colunas, tudo em preto fosco. Porta dianteira, também não muda. Os bancos dianteiros, não mudam também, tá? Olha lá a parte superior. E aqui, volante, permanece, cluster, VW Play, o ar digital Climatronics, Start Stop, olha a chave. Vou até ligar aqui pra ver se tem bateria. Eu quero ligar uns faróis pra vocês verem. Vou deixar só esse aqui, DRL, tá? Então, o ar Climatronics é bom. O câmbio de seis marchas, a conversor de torque tem a posição S aqui pra deixar um pouco mais apimentado, tá? E todo esse acabamento aqui diferenciado. É tudo rígido, não macio ao toque. Mas esse cluster é bonito, né? Deixa eu só zerar isso aqui, ó. Esses erros. Olha esse cluster. Então, você personaliza ali em três perfis. Eu prefiro esse aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Lá dos faróis. Deixa eu ver se ele tá ligado lá. Pronto, liguei. Então, ó, os piscas. E o farol em full LED. Na parte inferior também tem ali faróis de neblina, né? Bem nas laterais. E aí, deixa eu ver se eu consegui acender as lanternas traseiras, que a meu ver é um charme à parte, né? Bonito, né, pessoal? Olha isso. Bacana, né? Curtiram? Então, fazendo um resumo, deixa eu virar a câmera aqui. Esse é um Highline com pacote bicolor, que eu acho muito bonito. Com pintura e o kit 152-410. Já tem review desse carro completo, mas é apenas aqui mostrando a possibilidade que tem de pegar esse carro e dar uma apimentadinha um pouco mais. Não muda nada no quesito desempenho. Apenas estética. Tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no Instagram, porque tem muita coisa boa em breve pra vocês. Tchau, tchau.